Salve galera, beleza? Aqui é o Jato para mais um vídeo do canal e eu estou com o FIFA 15 Ademo Novamente, como vocês viram aí no nome e na miniatura do vídeo, eu estou aqui para jogar um Corinthians e São Paulo Estou aqui para jogar o grande clássico paulista que vai acontecer hoje também E com o mesmo mod que eu joguei Flamengo e Fluminense Se você não viu, dá um pulo lá que eu explico como que instala esse mod aí Dos times, né? Que é basicamente, você pode ler também na descrição, vou deixar escrito também na descrição Para não ter que ficar repetindo aqui também, né? Para não atrapalhar o vídeo, beleza? Eu vou criar um vídeo ensinando a instalar esse mod aí que instala times da Europa e também times do Brasileirão Vou criar um vídeo ainda que aí fica mais fácil, né galera? Então vamos lá, jogo rápido Vamos entrar aqui E como vocês sabem aqui, demora para achar, né? Então eu vou tentar achar aqui, se eu demorar eu corto o vídeo Vamos lá Vamos lá Passando ali pela... Aí, chegou Vou botar aqui, ó, Corinthians Corinthians e São Paulo, né? Cadê? São Paulo, passou? Aqui Corinthians e São Paulo, as camisas do Corinthians, ó Do São Paulo também Vou botar o São Paulo com uniforme 2, né? O Corinthians vai jogar em casa Ó, vou botar aqui no lendário, ó, lendário E vou botar aqui a noite, né? Vou botar aqui De noite Tá bom Beleza É isso É isso Vamos pro jogo Galera Antes do jogo começar Eu preciso falar pra vocês Que, olha aí O Paulo Guerreiro Ele está com a cabeça zoada Quer dizer, tá bugado Eles não terminaram de fazer a cabeça do Do Paulo Guerreiro Portanto Assim que entrar no jogo Eu vou tirar o Paulo Guerreiro E vou colocar um outro jogador do banco Beleza, galera? Pra não ficar um jogador bugado Em campo Então tá aí a apresentação dos times, ó Corinthians e São Paulo Se você é corintiano Me entenda Que eu vou tirar o Guerreiro Por causa disso Eu não sei nem se ele está bem no Corinthians Não sei dizer Olha aí Corinthians e São Paulo Com certeza eu estou colocando As torcidas cantando aí no fundo Principalmente a do Corinthians Que é a dona da casa, né? Com certeza Pra ambientar vocês Olha aí os times entrando Ralf Olha o Cássio ali, ó Muito bom até A face não está tão parecida Mas pelo menos está A cor da pele O cabelo Olha o Cacá ali Muito bom Alexandre Pato também com face Boa Vamos apertar, né? Olha o Cacá aí Vamos pro jogo Lembrando aqui Que eu vou tirar o Paulo Guerreiro Porque o Paulo Guerreiro está Baleado ali Vou botar Vou tirar o Guerreiro E vou botar O Luciano aqui Olha o Cássio Beleza 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 Vamos pro jogo Olha aí galera Rolando aqui em Corinthians e São Paulo Clássico Paulista da rodada Olha o Fagler Bola no Renato Augusto Renato Augusto eu conheço Vem do Flamengo Paulo Guerreiro Pode fazer uma jogada Antes de sair Paulo Guerreiro Acabou ali perdendo a bola Vamos ver Souza Tenta sair jogando Para o São Paulo Quase saiu com o bola e tudo Pertou a marcação Quem vai chegar? Ninguém Olha o Gil Cercou Alexandre Pato Ciscou para lá e para cá Allan Kardec Soltou no Allan Kardec Allan Kardec mais atrás ali Com o Souza Olha o Souza Mais na frente com Allan Kardec Novamente Allan Kardec Chuverou ali na frente Olha o São Paulo Chegando com perigo Cássio Excelente Cássio Ralf Olha o Romero Romero Lá vai o Romero Bola na frente com o Renato Augusto Renato Augusto Sozinho Renato Augusto Tenta ali fazer uma jogada Sozinho Completamente sozinho Acabou perdendo Bola na frente com o Ralf Ralf no Renato Augusto Espera a passagem Bom passe Bate e rebate Bate e bora em ninguém Bola para frente Fagner Ah Fagner Passe errado do Fagner Vamos ver quem vai chegar Elias Marcando 3 ali Elias Sozinha lá Kaká Vem Kaká Calcanhar ali Para o Pereira Vem Pereira Para cima do Elias Elias ali Bateu contra o jogador de São Paulo Quando eu vi quem foi Vem Souza Souza Mais na frente ali Passe na frente ali Passe na frente ali Passe na frente ali com o Petros Defendeu o goleiro Rogério Senni Que linda jogada do Petros Chegou muito bem Se infiltrando Passe do Luciano Que acabou de entrar Vamos ver em Vamos ver Elias Opa Gil Gil Mais na frente Ah Tava condição legal Cheguei a verificar ali Olha o cara aqui embaixo Tá dando condição não Que isso Foi por milímetro Esse impedimento Vamos ver São Paulo ali Bateu ali O impedimento Antes da linha Do meio de campo Silva Kaká Sai jogando ali Não deu Alexandre Pato Bola no Alexandre Pato Chegou muito bem A zaga na hora Conseguiu amortecer o chute Exato Petros Renato Augusto Romero Ai Tentou o passe No Renato Augusto Romero Foi impedido Tentando apertar A saída de bola Aqui no São Paulo Hum O cara Deu um dribbler ousadíssimo Pra trás ali Conseguiu sair Romero Bom passe No Ralf Defesaça Do Rogério Senne Chute do Ralf Em cima Do Rogério Senne O cara Simplesmente chutou Em cima do goleiro O goleiro conseguiu Evitar o gol Olha só Alexandre Pato Dois dribbles Do Pato O Kardec Chegou muito bem O Gil Chegou firme O goleiro de seleção Olha lá o Gil Saiu da sua posição Pra marcar lá fora Bem ali Saiu muito bem Corinthians Envolvente Ai Passei errado O Elias Consegui recuperar Bora Elias Elias Chuveiro na área Ah Não cabe Ralf Acabei me empolgando Cara Cara o cara O cara perdeu Luciano Velho Acabei de fechar a bola Na trave Olha isso Estava completamente Sozinho Inacreditável Inacreditável Mas tá Mas tá maduro O gol do Corinthians Olha só Lá vem o Corinthians Passa no Luciano Olha o Luciano Luciano Bonito drible Conseguiu Chuverar na área Do Corinthians Romero Chute de primeira Ali Ajeitou muito bem Pro Renato Augusto Que chutou pra fora Tá maduro O gol do Corinthians Olha só Linda jogada Pereira Sai jogando ali Pereira Ah Fui juvenil Fui muito juvenil Boa Renato Augusto Passou o Renato Augusto Ai Correu pra dentro Renato Augusto É o Petros Teve que carregar o Petros Parou Deixa eu ser pra dentro Luciano Na entrada da área Podia ter matado Essa bola Que jogada espetacular O Luciano Bateu muito mal Podia ter matado Essa bola Estou querendo acabar Com a jogada Logo Com o gol Estou meio Empolgado demais Tem que ficar mais frio Nas jogadas Ai Quase que eu roubo Essa bola Fica bem errando O bot E o tempo da bola Lá vem São Paulo Lá no Kardec Kaká Lindo Dribble do Kaká Dribble de corpo Mais um Dribble Dribble não sai do lugar Marcação Ah Sabe o bola A marcação Estava muito bem Em cima do Kaká Só evitar o passe Para o Kaká Terminou o primeiro tempo Terminou o primeiro tempo Com jogadas Perigosas Do Corinthians Olha o time Olha o jogador Sendo ali Do banco Viu cara Que massa Olha o jogador Sendo Renato Augusto Corinthians E São Paulo Grande clássico Paulista Tá aqui São Paulo Teve 56% De posse de bola Mas nós tivemos Três finalizações E eles só tiveram uma Deixa eu ver se dá pra mudar aqui Vamos mudar né Vou tirar o Petros Aqui E vou botar aqui O Jadson Tá bom Depois eu tiro o Renato Augusto E boto O Lodeiro Botar o Renato Augusto No ataque E boto o Lodeiro Depois eu faço isso Vamos lá E jogando ali São Paulo Segundo tempo Aqui do Clássico Paulista Vamos ver se a gente consegue Vencer aí pra não fazer feio No vídeo Olha lá Vamos ver Aperta a marcação aí galera Denilson Tem que ser jogando por São Paulo ali Passando a Lone Kardec Lone Kardec bretou Kaká Tem que ir Tem que ir ali pra cima Do Fagner Fagner conseguiu se recuperar Tem que ir no grupo do Pereira Mas Tá na jogada Bola nas costas Agora no pé do Kaká Kaká Vibrou pra dentro Entrou na área do Corinthians Kaká Saiu X Chegou bem ali A zaga Conseguiu ali Impediu o cruzamento Lá Vai chuveirar aqui Na cozinha Do Corinthians Chuveirou na cozinha Cabeçada Cássio Espetacular Defesaça Do goleiro Cássio Caralho Que defesa Meus amigos Boa Chegou ali Cabelciano Voltou no pé Do São Paulino Ganso Bola atrás Ali no Auro Olha o Gil Tá fora da área o Gil Ai Gil Atrapalhou o passe Contra-ataque do Corinthians Luciano Ai caralho O que você queirou desse passo Vamos ver quem vai chegar ali Ai caralho Atrasei toda a jogada Mano Olha Essa bola em profundidade Pô Alexandre Pato Nas costas do Fagner Chegou bem A zaga Chegou muito bem Chegou muito bem O gaga já tomou conta Relaxa Luciano Tá jogado mais na frente ali Vamos ver quem vai chegar Romero Tá na hora do Romero sair Talvez tá aqui Talvez tá na frente Tirar o Romero E botar o Mudeiro aqui O Romero tá falhando Muita besteirinha nesse jogo Vamos ver Vamos ver Lá vem São Paulo Souza Brancou bem ali Denilson Bola ali no meio de campo Ciscando ali Alan Kardec Fora da área A zaga do Corinthians Tá bem fechada Como sempre Lá vem ali Alexandre Pato Pereira Tentando abrir A zaga do Corinthians Na base do passe Mas chegou bem Ali Elias Saiu jogando Elias Botou na frente Elias Vai embora Elias Vai embora Elias Vai embora Elias Caralho Romero Caralho Perdeu o gol Velho Elias Gil Vou tentar mesmo Posicionar com o Gil Aqui pra tentar Um pouco de cabeça Muito aberto Muito aberto Muito aberto O programa do Elias Ganso Tenta sair Ganso buscando a bola Lá na zaga Tenta sair jogando aqui Ah meu Deus do céu Os caras bateram cabeça Aqui atrás Fecha logo Boa Boa Chute pra frente Boa Elias Lindo drible do Elias Lindo drible do Elias Caralho Tá molhando no radar Tá tranquilo Tá valendo Passa ali no Jadson Lá vai o Jadson Chute do Jadson Defendeu na sobra Tenta sair jogando o Jadson O Jadson O Jadson foi buscar E no rebote Luciano Mexidas do Jadson Mexidas do treinador Sustinho de efeito Gol do Corinthians O Jadson tá pegando tudo também Sacanagem Gol do Corinthians Estivou na frente ali com o Alexandre Pato Ralf Faz a proteção ali na zaga Ralf Cruzamento tá sozinho Mas tava impedido Mas tava impedido Que sustinho hein Que sustinho hein A gente do Gil Saga ali no meio do São Paulo Sai jogando Quem chega Quem chega Eita Chegar ali Auro Ai Passe errado Tá vendo errado ali Já vem o São Paulo Os alpinistas do Muricy Tentando chegar na área Do Corinthians Boa Lindo passe Pro Luciano Calma Luciano Calma Luciano Jadson Que belo gol Olha o passe Eu ia tocar mais em cima Mas seria muita apelação Seria muita apelação Você tem venção Goleiro E consegui Lindo gol Tirando o goleiro Finalmente né O CN chegou atrasado Lindo gol do Jadson Jadson participando Dos dois gols Jadson participando Dos dois gols 2 a 0 Corinthians Em cima do São Paulo São Paulo resistiu muito No primeiro tempo Mas o Corinthians No bate-staca Conseguiu chegar Com mais Sendo mais efetivo E acabou fazendo os gols né Olha aí Lindo passe Pro Luciano Lindo drible Lindo drible Ele já foi Já foi Já foi Renato Augusto Na trave E passe errado Ali Os caras estão Estão aí Estão errados Na trave A bola do Renato Augusto Muita bola O Dessantos Cruzamento De cabeça Para fora Renato Augusto Que é o dele Também Mas Acabou batendo Para fora Ali de cabeça Bola na trave Que jogador espetacular Vamos ver Vamos ver Ganso Bola na mão do Pato Bola do pé do Pato Na verdade né Alexandre Pato Lá vem Alexandre Pato Pelo São Paulo Ciscando muito Ciscando muito Sem muita objetividade Zaga do Corinthians Está totalmente fechada O São Paulo Tentando pegar ali No erro Santos Sai ali Na marcação Álvaro Pereira Está na outra ponta Ali Álvaro Pereira Lanja em Álvaro Pereira Para cima do Lodeiro O Lodeiro fechou Marcação para cima dele O jogo vai terminar Joga do Corinthians Cássio Chutei para frente Do Cássio Cabeçada ali Terminou Vitória do Corinthians No clássico paulista Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Cara Vídeo longo aí Corinthians e São Paulo Eu não sei que horas E quando foi Eu sei que vai ser hoje No domingo Mas eu espero que eu tenha Colocado o vídeo antes Para vocês verem o jogo E depois verem o jogo ao vivo Então é isso Não esqueçam de fazer A avaliação do vídeo Deixar sempre nos comentários É muito importante Que vocês deixem nos comentários O que vocês acharam do vídeo Que vocês tenham gostei Também para avaliar o vídeo E fazer também O canal Continuar crescendo É sempre importante Se você quer ver mais clássicos Do Campeonato Brasileiro Deixem nos comentários Qual o clássico Que você quer ver Que eu vou tentar trazer Nesse mod É isso Eu estou ficando por aqui já Deixem seus comentários É sempre importante Avaliem o vídeo Estou ficando por aqui E fui Eu estou ficando por aqui já 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 Eu estou ficando por aqui já